E não dá nada O menino e cantou a quebrada Tô na laje com meu dedo rasga É pinando pipa, desbicando raia Desbicando raia Hoje eu me pego pensando, lembrando De todas as coisas, como o tempo passa Como a vida voa, tudo ficando sem graça Sentimento explode nessa porra Por favor meu moleque esquece, peço agora Volta pra sua coroa Dona Val, não precisa ter medo Seu anjo da guarda foi lá pro céu Ele não bate e abandona seu filho Só uma vida verdadeira, o fiel O menino que cantou todas quebradas Hoje ele foi encantar o céu A saudade que bate não me conforta Que porra é essa, destino cruel Não deixe pra amanhã, que amanhã já é tarde Você nessa cidade, era outra fita Vila Ed, deixou saudade Mais uma estrela que no céu brilha A vida é um sopro e seu aprendi Questão de segundo não tá mais aqui Isso eu não entendi, não compreende Espera por mim Obrigado meu Deus, o moleque viveu Obrigado meu Deus, o moleque venceu Obrigado meu Deus, o moleque viveu Obrigado meu Deus, o moleque venceu Não é tarde, se quiser fale A vida é um sopro, não dá pra esperar Não deixa pra amanhã, se arrepende Infelizmente não dá pra voltar Curte os segundos, hora e minutos Sem a arrogância, esquece a ganância Dinheiro não vale, só fica lembrança Obrigado por todas as crianças Um salve pro Kevin, o menino esquece Sorridete sempre o moleque Um salve pro Kevin, o menino esquece Sorridete sempre o moleque Um salve pro Kevin, esquece Como se dizia Bola mais um beck Vai sair um som Como se dizia Bola mais um beck Vai sair um som Como se dizia Bola mais um beck Vai sair um som 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 J.J. Soli